Vem pra cá porque agora a gente vai lá conversar com a minha querida Day Oliveira, minha querida patrulheira que tá chegando ao vivo aqui. Movimentação no setor policial, né Day? Bom dia! Olá, Rude, bom dia. Bom dia a toda audiência do TVC agora. Olha, Rude, a mulher estava apanhando já há cerca de alguns meses. Segundo relatos à polícia, ela e o parceiro já estavam juntos há oito anos. E ontem, pela filha de seis anos, a filha do casal ter presenciado a cena de agressão, de violência, ela não aguentou mais. Decidiu denunciar, abrir este boletim de ocorrência e pedir também esta medida protetiva. Aos policiais, ela apresentou os hematomas que tem pelo corpo e, segundo ela, são hematomas de agressões que aconteceram há mais de uma semana. A vítima conta que o parceiro, que está com ela já há oito anos, costuma morder as diferentes partes do corpo dela, puxar o cabelo, além de tapas e socos, costuma também fazer alguns arranhões pelo corpo. E aí ela cansou, cansou de apanhar, tomou coragem, fez este registro e pediu a medida protetiva. Como eu disse logo no começo, volto com você aí no estúdio, Rude.